Pessoal, vamos falar sobre aquela decisão do Nunes Marques liberando o Franciscini e equiparação de meios de comunicação com a internet. Vamos entender esse assunto porque a esquerda tá doída com isso, tá doloroso mesmo pra eles. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pra quem não lembra, há pouco tempo atrás o Nunes Marques tomou uma decisão monocrática anulando duas condenações que haviam sido decididas no TSE que tiravam o mandato de dois deputados. Um deputado estadual, o Franciscini, lá da Assembleia do Paraná e um deputado federal do PL em Sergipe. Essas duas decisões ajudam deputados bolsonaristas, é verdade, mas mais importante que isso, elas trazem para a decisão judicial, para a esfera de jurisprudência, alguns conceitos muito interessantes, como eu já falei no outro vídeo. Principalmente a questão da equiparação de mídias com empresas de comunicação. Equiparação de internet com comunicação. E, em tese, é uma coisa que não faz tanta diferença. Sim, tanto o Franciscini quanto o outro deputado, que eu esqueci o nome dele, não são ninguém particularmente importante, coisa e tal, não faria tanta diferença assim para a esquerda. Uma pequena derrota numa área que eles ganham tudo lá no TSE, no STF, realmente não faria diferença. Mas repara como é que o pessoal está doído, né? Olha só, irá pelo ralo o plano do agente bolsonarista infiltrado na justiça, né? Olha só, o Noblá, toma cuidado, cara, porque diz que o Alexandre de Moraes lá não gosta que o pessoal insulte as instituições ou fala contra as instituições. Você está chamando o ministro do Supremo de agente infiltrado bolsonarista, né? Toma cuidado. Quer dizer, a gente sabe, né? Não vai dar nada porque a esquerda não tem problema. A esquerda pode xingar todo mundo, pode ameaçar a morte, pode dizer que vai quebrar e arrebentar, prender e arrebentar, que vai acabar com tudo, que não tem problema nenhum. A esquerda pode. O que não pode é você criticar ele da mesma forma. Se você disser que o Fachin é um infiltrado lulista lá, porque toda essa decisão que tirou, que liberou Lula para concorrer é coisa que foi certamente paga de alguma forma, você não pode falar isso. Não pode falar isso. Não, são ministros do Supremo que tomaram a decisão com base em direito. Agora, quando a decisão é o contrário, o pessoal mete o escarcel mesmo lá. Plano do agente bolsonarista infiltrado na justiça. Veio aqui o cara lá do UOL, também tá doído com essa história, né? Nunes Marques deu passo largo em direção ao seu impeachment. Impeachment do Nunes Marques. Você acha? Você acha que vai acontecer isso? Meu amigo, os ministros a favor do Lula, os esquerdistas no TSE, os esquerdistas no STF já fizeram coisa mais, muito, muito pior. Por exemplo, liberar o Lula. Mas muito pior. E não deu impeachment pra eles. O Alexandre de Moraes já quebrou totalmente o devido processo legal, já ignorou completamente a Constituição. Deu alguma coisa pra ele? Não deu. Então, você quer o impeachment do Nunes Marques? Senta na fila e espera, né? Repara, mas o ponto importante aqui, né? A Emília Neitão também tá... Não, o Nunes Marques quebrou a regra do Supremo. Vamos rever isso. Não pode. É um absurdo. Não sei o que ela... Aí você fica pensando, esse caso é um caso menor. Por que esse pessoal ficou tão chateado com essa ação do Nunes Marques, né? E, bom, tem duas coisas aí. A primeira coisa é a seguinte. Esse deputado lá do Vendevan 90, do PL e do Sergipe, que ele liberou, o que aconteceu? Sabe quem é que entrou na vaga dele quando ele foi caçado lá atrás? Foi o Márcio Macedo, do PT de Sergipe. Ou seja, é o cara que é o tesoureiro do Lula, agora da campanha do Lula atual. Olha que coisa. Ele que se tornou deputado em função do afastamento do Vendevan 90, do PL e do Sergipe. Porque lá no Sergipe tem muita coligação, tinha coligação do PL com o PT na época, então um pode substituir o outro. Foi o que aconteceu neste caso, né? Inclusive, muita gente suspeita que todo o processo pra tirar o Vendevan foi justamente motivado pelo interesse de botar mais um deputado do PT na Câmara, né? Enfim, isso é uma coisa que doeu na esquerda. Lógico, doeu também o Francisquine, o Fernando Francisquine lá no Paraná e coisa e tal. Mas, no final das contas, isso não é uma coisa tão importante assim, né? São dois deputados só, não fazem tanta diferença assim. Por que a esquerda tá se doendo tanto assim, né? E a história é aquela que a gente já falou pra vocês. O que eles estão falando aqui, o que eles estão reclamando aqui no final das contas é da questão da decisão da equiparação de internet com meio de comunicação tradicional. Por que isso? Eu já expliquei esse assunto, mas vale a pena pensar isso daí, porque olha só como isso tá doendo da esquerda. Principalmente no pessoal da mídia. A mídia tá ressentidíssima com isso. Qual que é o problema? A mídia se ressente por quê? Existem uma série de limitações dentro do Código Eleitoral sobre o que você pode fazer e não pode fazer na época de campanha. Se você, por exemplo, entrevistar um candidato, você tem que entrevistar outros candidatos também. Tem que dar tempo mais ou menos igual pra todos eles. Tem um monte de limitações dos meios de comunicação que incluem a questão do abuso do poder econômico. Se alguém gastar muito dinheiro com televisão e coisa e tal, se algum programa levar alguma coisa, algum fato que faça muita diferença, e isso pode ser a empresa de comunicação pode sofrer uma multa e o candidato pode até ter seu regime cassado, ter seu mandato cassado, se for o caso. E qual que é o truque que o pessoal do TSE tá querendo fazer? Tá querendo dizer que a internet é a mesma coisa. E a mídia tradicional fala não que tem que ser, porque se tem responsabilização nos meios de comunicação tradicionais, tem que ter na internet também. Só que a decisão do Nunes Marques coloca um ponto que é extremamente fundamental nessa história toda. É o fato de que há uma diferença fundamental entre internet e televisão. A televisão é escassa, ela tem poucos slots, pouco tempo, nesse período todo são meia dúzia de canais só, com poucas pessoas ali, com uma audiência bem pequena. Então, assim, aquilo ali tem, no final das contas, uma limitação. Se você tá falando mal na televisão, você tá alcançando um monte de gente e não tem como outra pessoa contornar isso daí. Na internet é totalmente diferente. Você tem inúmeros canais ao mesmo tempo que podem falar coisas ao mesmo tempo. Não tem como limitar alguém. Se alguém comprar, digamos, vamos supor, um candidato muito rico poderia comprar na televisão todos os spots comerciais pra falar do seu candidato. E aí ele impediria que um outro candidato aparecesse na televisão, porque todos os spots comerciais foram comprados, né? É um absurdo. Mas esse é o problema. É o problema da escassez. Na internet não existe isso. Na internet, se alguém comprar todos os spots do YouTube, não existe. O YouTube cria mais. Ele tem milhares de vídeos, milhares de horas. Ele faz o tempo todo aqueles leilões dinâmicos e coisa e tal. Ele tem um potencial infinito de colocar vídeos. A pessoa pode colocar vídeos o tempo todo que ela quiser. Não tem nenhuma dificuldade de você criar. Mesmo que o candidato A coloque 18 horas de vídeo favorecendo o candidato dele, você pode colocar 20 horas favorecendo o seu, pode botar 50 horas favorecendo o seu. Não faz diferença. Na internet, quem decide o que consumir é o consumidor e a pessoa que assiste o vídeo. Então há uma diferença fundamental pela qual você não pode aplicar as mesmas previsões que tem hoje para os meios de comunicação na internet. E é isso que é essa briga, tá? É saber esse pessoal todo nervosinho aqui que, ai, olha só, ele irá pelo ralo plano do agente bolsonarista. Ai, impeachment do Nunes Marques e não sei o que lá. Esse pessoal tá todo arrancando a calcinha pela cabeça justamente por questão disso. É porque essa decisão dele coloca uma pedra na jurisprudência. que é pretendida, que vai acabar acontecendo, a gente sabe que vai acabar acontecendo, do Alexandre de Moraes de achar que tudo tem que equivaler na mídia tradicional e internet. O que é um absurdo. Não faz sentido nenhum. Qual que é o limite de filmagem que você tem na mídia tradicional? Você pode ver lá. É o número de horas no dia. A Rede Globo, ela tem uma programação de número de horas no dia e só tem aquilo ali pra vender. Qual o limite que você tem de horas na internet? Como é que você sabe que um candidato fez tanta propaganda na internet que chegou a causar um dano no processo, um abuso de poder econômico? Não tem, porque tem infinitas horas na internet. Você pode botar quanto conteúdo você quiser. Não faz diferença. Veja, no final das contas, eu acredito que o pessoal tá tão desesperado e tem tanto ministro, tanto infiltrado, infiltrado lulista no STF lá que vão acabar derrubando essa decisão mesmo, né? Parece que já marcaram pra votar no plenário virtual agora, na terça-feira, amanhã, essa decisão dele e vão voltar atrás. Infelizmente, o jogo é duro, o jogo é esse. Mas o que fica mais do que claro aqui é o quanto isso dói nesse pessoal lulista. O quanto eles querem calar a internet. Pode ter certeza. Eles vão tentar calar a internet nesse tempo da eleição, hein? Pode ter certeza que sim. Vão chegar lá no YouTube, olha, vídeos falando mal de qualquer candidato e coisa e tal, a gente vai multar o YouTube, vai multar o Google. O que o Google vai ter que fazer? Vai ter que vir em cima de nós, produtores, e falar, ó, qualquer coisa sobre eleição, vou tacar um strike e pronto. É realmente uma coisa complicada. Vão querer calar a internet, por quê? Porque eles sabem que não conseguem controlar a internet. É muito triste isso. E mesmo assim não vai adiantar nada. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu falo, ah, de novo, vamos supor que eu não consiga fazer vídeo nenhum sobre política aqui durante a campanha. Não tem problema nenhum, meu amigo. Vai ter vídeo lá no Rumble, vai ter vídeo em outros canais, em outros lugares. Aqui eu falo de coisas mais genéricas. E a questão da eleição mesmo eu falo lá nos outros canais. Vocês já conhecem, já sabem chegar lá no meu canal no Rumble. Então pronto, não tem problema nenhum. A mensagem vai surgir da mesma forma, vai continuar sendo espalhada da mesma forma. Mas não deixa de ser muito triste o quanto a esquerda está se apegando ao autoritarismo, à limitação da comunicação, justamente numa ideia, sem sentido algum de aplicar o mesmo de televisão para a internet, porque eles sabem que não conseguem competir nessa área. É muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.